Fala galerinha, sejam bem-vindos aqui a um vídeo mais do canal do casal Chupa Cabra Como é que vocês estão? Eita, não saiu Galera, já vai deixando o seu like, ativa o sininho que aqui é vídeo todos os dias A partir das 10, 11 e meio-dia E já deixa um comentáriozinho que eu vou deixar o coração pra vocês Arrocha um like, arrocha por favor, isso ajuda demais Demais, demais, demais mesmo Que a gente ama trazer coisa pra vocês, acompanha E minha voz tá assim como eu disse no outro vídeo, que a gente tava brincando na igreja Galera, o vídeo de hoje nós vamos mostrar o belo sorriso de Pocahontas que está aqui Não sorri agora, viu? Tá ali ela, certo? Nós temos aqui aquele velho cachorro quente, né? Ai, que delícia Cachorro quente E depois vem o dele, viu? Tem uma surpresa pra ele também, se preparem, galera Aqui no Paraná, aqui é todo dia tem surpresa, é brincadeira, é até sol Tá certo? Galerinha, hoje o vídeo é pra mostrar o sorriso dela Já, já, calma Calma, Pocahontas Daqui a gente vai mostrar o sorriso belíssimo que ela tava É um sorriso incrível E aí, Mortifam, o que você acha do sorriso de Pocahontas? Como é que ficou? Ficou muito bonito Muito, muito mesmo Combinou com o rosto dela E acho que é só um sorriso provisório, viu? É, e do jeito que ela é risonha, agora que ela vai dar risada mesmo, né? Ah, mas agora ela não fecha a boca mais não Agora não para mais não, galera Vai ser direto, direto dando risada Mas ficou muito bonito, realmente Porque tem gente que quando bota prótese Fica parecendo aqueles dentais, né? Estufado E o dela não ficou Parece que é por dentro dela mesmo Verdade Mas amiga É dela os dentes, ela apagou O miserável é o gênio Entendeu? É dela Depois você vai ver o meu, viu? É, vai ter o... O gênio está chão de bola Michel, o vice da bichinha na Coca-Cola Faça uma poesia para a Coca O que? Não, você vai tomar suco Você nem para a academia foi Você está de dieta Você quer que eu diga porque eu não fui? Por quê? É para eu dizer? Porque você está um dia de vermelho? Vermelho O curral Tchachurana do Junior Ei, ô Furonco Oi Faça uma poesia aí para a Coca-Cola que você gosta Ei, eu gostei daquela poesia que o pai não falou O irmão e a pessoa que era para ele E para a Coca-Cola Foi, foi, foi o máximo E aí? Minha nora fez cachorro quente Vou comer com queijo e agora? Vou primeiramente abrir a Coca-Cola E dar um beijo fora Eu não entendi o que ele falou Rimou não Rimou sim, rimou não O irmão pegou uma prancha e fez aqui O irmão pegou uma prancha e fez aqui O irmão pegou um pão, vai Rapaz, tá, eu sou eu com essa... Eu todo rouca assim E você, pera O que é que você acha do sorriso De Pocahontas? Tá perfeito Igual o mesmo Maravilha Ela tem falado dela, né? Ela fica só falando dela aí Eu quero saber de Pocahontas O que você achou? Tá linda, minha mãe Tá de sorriso perfeito Mas você achou algo assim Que ela ficou diferente Ou ela ficou a mesma Mas só que mais bonita Ela ficou mais bonita Já tem um sorriso angelical Sorriso? Sorriso angelical Rapaz, o Furonco tá... Tá bajulando demais, não sei não Aboburá Aboburá Furonco, e você? O que é que você tá achando do sorriso dela? E agora? Como é que vai ser o sorriso dela sim? Só o ouve Rapaz, o sorriso dela Rapaz, meu coração é bater mil por hora Pucu, pucu Aí é um cavalo O coração é meu, faz o que quiser E como é que vai ser os beijos agora? Ele é tão romântico E aí, Pocahontas, o que você está achando desse sorriso maravilhoso? Conta aqui um pouco para a gente. Estou radiante, minha filha. Tem hora que eu nem acredito. Eu fico imaginando as coisas que antigamente... Ela está até sujinha já. O que eu comi? Oi. E o doutor disse que era para comer comida pastada. Pastada? Pastada, é. Mamãe é cavalo. Eu não ri muito não, meu filho. Ela está tomando remédio já. Ela está tomando. Você está sentindo? Você está sentindo? Pocahontas, escuta. Você está sentindo doendo agora? Ele? Sim. Estou com a gasturinha na cabeça, mas a gastura está por causa do... Isso, isso, isso. Mas já já você vai sentir amanhã pior, viu? Porque quando arranquei o meu, galera, foi bem assim mesmo. Estão prontos? Estamos, capitão. Para ver o sorriso maravilhoso de Pocahontas. Chama no suspense, heritor. Rapaz, está no sorrisão, viu? Pocahontas agora está no sorrisão. Sorriso. Vai tomar um remedinho. É a outra boca de ferro. Minha boca de ferro. Já está toda foto de Furun. Furun com o seu vai chegar, viu? Sim, Furun, você disse que estava me contando no dia desse sobre uma muriçoca. Que muriçoca era essa? Oi, Sarine, repare. O que é? Uma rãzinha, olha. Uma rãzinha, olha. O Ruc tem medo de rã. Cadê ela? Sumiu, não está aqui mais não. Sumiu. E a muriçoca que você estava falando? Ele está medo da bicha. Ele tem o outro. Ai, não consigo nem dar risada de tanto roubo. Ai, coração. Que muriçoca era aquela que você estava falando? Rapaz, era uma muriçoca de 6 quilos. Mentira! 6 quilos a muriçoca. É de ver. Estava deitado, eu estava deitado aí. Eu vim só de um dia de casa, né? Você tinha saído para a sua casa. Ela foi para o dentista, mas está indo aí. Eu fiquei só de um dia de casa. Você? Aí quando eu estou dormindo, eu vejo o negócio me levantando assim, aí. Eu pensei que era um exorcista. Me levantando assim, me levantando assim, aí. Começou a pôr. Na minha sorte, na hora que eu me acordei, ela teve medo, ele soltou. O medo de agosto me levou a cama. Quebrou a cama. Tua bicha. Quebrou a cama do barco de cara dele. Uma muriçoca grande da gota, viu? Tua bicha. Pé a 6 quilos a muriçoca. 6 quilos, só a perna. Tua bicha olhando pensando que elas não pegavam. Você ficou com medo, né? Eu peguei. Elas não pegam a coisa, não. Elas não pegam, não. E essa muriçoca? Hein, Furuco? Você disse que essa muriçoca doa sangue? Era doa sangue, era. Quantos litros de sangue? Ela tá 5 mil litros por dia. Não sei, só sei que foi assim. 5 mil litros de sangue por dia? Por dia, ela derrubou. Eita fia da bicha. Já prendeu, não, ela em algum lugar? Ela tá presa, ela tá presa dentro de uma grada ali de ferro. Era um inferno de sangue escuro assim, aí. Ela entortou. Mentira! Então, filha da bichinha. Grande, uma bicha. Misericórdia. A bicha é grande demais. Demais. A dojo é demais, fomeu demais. Parabéns pra mamãe. Agora realizou seu sonhinho, né? Tá linda agora. Agora vai... Olha. Chega, tá? Mas nem parece uma liante. Nem parece porcarron também. Não parece, não. Galera, ela tinha o maior sonho, sabe? De... Mangava, mangava de mim. Mangava, é. Mangava, ia tirar a onda, entendeu? Ficaram tirando sarro dela. Como é, mãe? Ficaram mangando, dizendo que ia cair da boca. Que ia cair da boca quando ela falava, que não sei o que. Ficaram, sabe? Ela ia cair mesmo da boca. Isso, ia mesmo. Eu não ia ficar... Ei, eu não digo que eu estava lá na influência, né? O povo lá, todo mundo, né? Ah. Aí eu falando, velho. Aí ela veio pro povo. Aí eu peguei ligeiro. Eu não contei isso a vocês, né? Porque eu tenho moça de vergonha. Feminíssima. Posso ir muito, não. Você não pode ir muito, não, viu? Entendeu? Vou tirar aí. Vou tirar agora de noite. Pescoa vai ser dentro. Meu pai já topeu isso. Mas você tira. Depois você vai ficando mais... Como se chama? Acostumando. Acostumando, né? É. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre digo pra vocês. Jamais desista do sonho de vocês. E acredite. Acredite. Bote, sabe? E assim, olha. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se você fizer isso, eu tenho certeza, certeza. Porque eu tô fazendo isso direto na minha família, na vida da minha família. Eu sempre coloco coisas positivas, sabe? Eu tenho um costume de falar bem assim, vou acordar milionário, vou acordar milionário. Eu sou milionário, eu sou milionário. Eu tenho a melhor família, eu sou milionário. Fico bem assim, sabe? Por que, galera? Porque a gente atrai aquilo que a gente quer, de coisas boas. Doutor, quanto mais você atrai coisas boas, fala coisas boas, né? Ajuda o próximo e tal. As coisas de vocês vão chegar muito mais rápido, tá bom? Então foque, não desista do sonho de vocês, né? É difícil, é difícil. Mas a vitória é certa. Foi anos, viu? Isso. O maior segredo foi anos, é. Pra chegar esse momento aqui, desse sorriso dela. Faz aí o sorrisão lá. Que lindo, cara! Esse sorriso aqui, aí, dela, aí, demorou tempos, tempos, né, mãe? Quantos anos, mais ou menos? Eu achei a ideia de você. Você tem hoje, quanto? Sete anos? Sete anos, eu acho. Sete. Não, eu tenho 27 anos. Tem uns 21 anos, 22 anos. 21 anos, galera. Imagina o quanto ela não sofreu com pessoas tirando um sarro dela. Ela nem sorria. Pra você ter ideia, ela nem sorria. Pra quando fosse tirar foto, fazer vídeos aqui. Mas ela nunca negava, sabe, galera? Ela nunca foi uma pessoa de negar o que ela é. Ela sempre aproveitava o que ela já... O que ela tinha, o pouco que ela tem, né? E hoje ela tem esse pouco aqui, esse sorriso maravilhoso, né? Que agora é só sucesso, tá bom? Ah, galerinha, e o próximo vídeo, eu vou falar sobre as cidades que já foram confirmadas para o show da turma aqui todinha aí, do casal Chupa Cabra, tá bom? Então fica ligadinho. Ative o sininho, que é vídeo todos os dias, a partir das 10, 11 e meio-dia, tá certo? Deixa o like, esse sorriso maravilhoso aí. Se você gostou desse sorrisão, deixa um like aí. Se você chegou até aqui o final, você bota assim o nome, sorriso. Quero ver quem chegou até o final aqui do vídeo. E vou dar um coraçãozinho pra todo mundo. Simbora. Obrigadão, um beijo pra todos vocês, galerinha, e até a próxima. Tchau.